Minhas amigas, meus amigos, é com muita alegria que ao ir chegando o final do ano, eu me dirijo a vocês para agradecer a cada homem, a cada mulher, a cada jovem que me deram a oportunidade desse bate-papo desse último ano através das redes sociais que acompanharam o nosso trabalho através do nosso blog. Eu sou muito grato porque eu tive a oportunidade de aprender muito com vocês e, sobretudo, conhecer muito mais o que cada um pensa a respeito do nosso dia a dia, a respeito das coisas do nosso Estado. Eu tenho absoluta convicção que, juntos, nós vamos poder enfrentar com cada vez mais força os grandes desafios que temos pela frente. Desafio, sobretudo, de fazer com que a Bahia possa aproveitar as grandes oportunidades que ela tem. Uma terra bonita, uma terra cheia de riquezas naturais, uma terra de uma gente trabalhadora, hordeira e feliz, que merece, precisa ter um desenvolvimento cada vez mais acelerado. para que nossos filhos possam ter esperança de um futuro melhor do que o presente que nós vivemos. Eu tenho certeza que, ao agradecer a vocês que comentaram, que acompanharam aquilo que escrevemos no Face, no Twitter, vocês que acompanharam o nosso esforço de trazer notícias, trazer nossa visão no nosso blog, vão continuar nos tendo em 2013, nesse bate-papo. Eu tenho absoluta certeza que vai ser muito bom para alguém que, como eu, deseja conhecer cada vez mais o que meus irmãos e irmãs da Bahia pensam, para que juntos possamos tentar construir um Estado cada vez mais desenvolvido. Nesse final de ano, eu falo a vocês cheio de alegria no coração e de esperança, desejando que possamos ter, vocês, cada um de vocês, um Natal de paz com as famílias e um ano novo que possa ser de muita esperança e de muitas realizações para todos nós. Feliz Ano Novo, Bahia!